Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso Preparação do Barco Sacerdotal. E agora faltam dois dias para iniciar o nosso barco, está chegando a hora, você que já está se preparando, deve estar ansioso, você que não se preparou ainda, ainda dá tempo, aqui embaixo de meu WhatsApp, não esquece de pôr seu nome na lista de presença, nosso sócio limitado, quando estourar a lista de presença ali, nós não vamos mais poder recepcionar ninguém. Então, coloque seu nome, para não esquecer, dá um pause nesse vídeo, vai lá, clica lá no link, já me chama no WhatsApp, já coloca seu nome na lista para você poder vir para o curso. E hoje nós vamos falar sobre o aprendizado que é no chão do terreiro, o aprendizado tem que ser no chão do terreiro, e eu acho que você já ouviu isso mais de uma vez, e eu concordo plenamente com isso. As pessoas muitas vezes falam assim, olha, você não tem que estudar, o aprendizado tem que ser no chão do terreiro. Espera aí, não, não, não é assim, né? O aprendizado realmente tem que ser no chão do terreiro, isso quer dizer o quê? Quer dizer que aqueles aprendizados teóricos, você vai aprendendo a teoria, mas a prática você só vai ter no chão do terreiro. Nós temos que diferenciar a teoria da prática. A teoria você não tem no chão do terreiro, porque no chão do terreiro não está escrito aquilo que você precisa saber. E muitas vezes o seu dirigente, seu pai, seu nome de santo, por mais que ele tente transmitir o conhecimento para você, ele não tem tempo para isso. Por quê? Porque ele tem outros compromissos pessoais, ele tem compromissos profissionais. E no dia da gira, no dia de estar lá no chão do terreiro no aprendizado, vocês têm que atender as pessoas de fora. Então é natural que você não tenha tempo de aprender no chão do terreiro. Por mais que você queira, por mais que você goste da ideia de aprender no chão do terreiro, é muito complicado aprender no chão do seu terreiro, no chão do terreiro que você frequenta, caso não tenha um estudo, um curso lá. E como funciona o aprendizado, então, no sacerdócio, no barco sacerdotal? Porque assim, se eu falei que a prática é no chão do terreiro, como é que eu estou apresentando para você um curso voltado para a prática? Acontece no chão do terreiro. Cada vez que nós vamos ter uma prática, não é uma prática que a gente chega lá e fala assim, pronto, vamos lá, todo mundo se concentra e incorpora. Não é assim. É feita a abertura da gira. É feito o isolamento, preparação. São feitas as firmezas que nós fazemos para o trabalho do terreiro. Nós poderíamos até fazer atendimentos nesse dia. Por quê? Porque é feita a preparação para os trabalhos. É aberto uma gira. O aprendizado, a aula prática do barco sacerdotal é gira de umbanda. Nós abrimos gira de umbanda dentro do terreiro e você aprende nesta gira. Porque não é uma gira para fazer atendimento. É uma gira para cuidar de você. Uma gira para que você receba o ensinamento direto do guia, direto do orixá. Alguns conhecimentos que você recebe através da iniciação, outros através de consagração. Mas sempre no chão do terreiro. Então é importante que você entenda que o aprendizado de umbanda tem que acontecer no chão do terreiro. Não tem esse negócio de eu vou praticar em casa. Não, em casa você aprende teorias, fundamentos teóricos, debates filosóficos, religiosos. Agora, quando se fala em prática, vou incorporar, vou trabalhar, vou aprender isso, aprender aquilo. É lá no terreiro, no chão do terreiro. Então, você agora sabe melhor do que ninguém que o aprendizado deve acontecer sempre no chão do terreiro. E, sabendo disso, se prepara para o nosso último vídeo do curso que vem amanhã. Vai ter o vídeo 1, né, que vem amanhã. Vai ter o vídeo 0 também, mas é só lá no dia. Eu vou fazer ele quase ao vivo. Mas então, se prepare, que daqui a dois dias nós vamos nos encontrar. Um grande abraço para você. Axé.